Uma estrutura jamais vista. Uma produção com padrão nacional para receber Serra Malho em Jardim de Piranhas, Rio Grande do Norte. Sábado, dia 16 de fevereiro, a partir das 22 horas, no Clube Atlético Piranhas Cap, em Jardim de Piranhas, Rio Grande do Norte. Camarote individual e camarote premier exclusivo para apenas 200 pessoas. Área totalmente coberta para um público de 5 mil pessoas. Fácil acesso, amplo estacionamento, área coberta, serviço de bar com alto patrão de qualidade, segurança e muito conforto. Prepare-se para ver o show de Serra Malho numa estrutura de nível nacional. 16 de fevereiro de 2019. Ingressos antecipados no Requinte do Sabor. Informações 84 99638 7712. Patrocínio Nova Farma e Closet. Garanta já o seu lugar. Esse show vai marcar a sua vida.